Agora à tarde, uma queimada em um terreno localizado na avenida Efigênio Salles, no Parque 10, levantou muita fumaça e a indignação de quem passou pelo local. O Mato Seco pegou rápido e uma ação dos bombeiros foi necessária para apagar essas chamas. Graças a Deus, tudo deu certo. E cinco homens foram presos hoje em uma operação deflagrada pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente. Quem fala com a gente ao vivo é o Valdir Adriano, que tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Valdir. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo Jornal em Tempo. Pois é, esse flagrante dos cinco homens com idades entre 24 e 65 anos aconteceu na tarde de hoje, lá no quilômetro 4 da rodovia AM070, também conhecida como Monor Urbano. Os cinco homens foram detidos pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente em posse de diversas ferramentas. Também no local foi apreendido uma caçamba com 6 metros cúbicos de madeira ilegal. Toda essa materialidade foi levada até a sede da DEMA, que agora funciona lá na Zona Oeste de Manaus, e os cinco homens foram detidos e indiciados por crimes contra o meio ambiente. Traz eles como licença, usava ferramenta sem licença ambiental e também pelo crime de degradação do meio ambiente lá no quilômetro 4 da rodovia AM070. Volto com você ao estúdio. Valdir, muito obrigado pelas informações. E olha, um homem foi preso por ameaçar e agredir uma mulher dentro de um carro para escapar desse ataque. Olha só, ela pulou do veículo em movimento e pediu ajuda a quem passava pela rua. Francisco Tiago de Souza foi preso por ameaça e violência contra a ex-esposa, que pediu para não ser identificada. Neste último domingo, ele buscou a vítima para encontrar o filho, que segundo ele, estaria na casa da avó paterna. No caminho, ela percebeu que tudo era mentira. Tiago estava com uma faca. Mudou a rota e a levou para um ramal no Tarumã, onde aconteceram as ameaças e as agressões. Desesperada, a jovem de 19 anos pulou do carro. Foi quando ele reduziu a velocidade para eu passar no quebra-mola e eu peguei, aproveitei e pulei do carro. Depois que se jogou do carro, Tiago ainda tentou passar por cima dela. Isso, ele ainda veio com o carro para cima, só que um outro carro que estava bem atrás parou e foi quando ele foi embora. Tiago se apresentou na delegacia especializada em crimes contra a mulher, onde teve o mandado de prisão cumprido. Ele vai ser encaminhado à penitenciária. Olha, em Novo Airão, o júri popular condenou os irmãos Aldilene e Aldineide Nazaré Brandão a 30 anos de prisão pelo homicídio de Leide Dayana Dutra de Holanda. Ela foi assassinada a golpes de faca durante uma festa. A motivação para esse crime foi passional. Leide teria flagrado Aldilene e o marido dela, Edivan Holanda, durante uma festa de confraternização em uma relação que considerou suspeita e tentou avisar o marido da rival. E, infelizmente, ela foi impedida da pior forma possível. E o monitoramento das queimadas no Amazonas acaba de ganhar um novo reforço. O Laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Federal do Amazonas oferece tecnologia capaz de registrar em tempo real o que acontece no meio da floresta. Além do laboratório, a Universidade apresentou aeronaves não tripuladas, utilizadas em sistemas de segurança e monitoramento de grandes áreas. Uma parceria da UFAM com a iniciativa privada. Duas salas foram disponibilizadas para a empresa, que é de origem americana, aqui no Laboratório de Inteligência Artificial da UFAM. E o interessante é que todos esses equipamentos aqui podem ajudar no mapeamento de áreas devastadas pelas queimadas da floresta amazônica. As aeronaves têm autonomia de até oito horas de voo e podem ser manipuladas mesmo com um tempo ruim ou na presença de fumaça. O Vetol pode contribuir muito mais com a selva, porque é uma aeronave que tem a capacidade de voar oito horas. No laboratório, haverá manipulação e treinamento dos equipamentos. Para início dos trabalhos, as aeronaves servirão para ajudar no sistema de vigilância da Universidade. É muito ótimo para vigilância, para rastreamento, para falta de levantamento e também para vigilância no caso de queimadas. Tá aí uma boa notícia. E veja no próximo bloco. O Exército e a Prefeitura de Manaus deram início à operação acolhida, que garante atenção aos venezuelanos em situação de risco. Agora são 18 horas e 38 minutos. Jornal em Tempo volta já.